Aqui ó, a nossa mistura, ok, quando eu quero eu sei que o outro vai tá Parte né gente, eu sempre deixo já aqui ó, aqui eu serei já Esse bolo de milho com molha bata, vou virar pra mostrar Eu sei que o outro vai, eu sei que o outro vai, eu sei que o outro vai Days, without water, along the sun so pro We cross, over borders, forget where we are And it's all for you Hoje em dia Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog hoje da minha rotina compartilhando com vocês, gente. Hoje eu vou fazer um fastinão aqui no nosso closet que vai, que está precisando, tá bom? Então, muita motivação hoje, diquinhas pra te ajudar. E se você é novo, nova por aqui, já te convido pra você se inscrever, curtir e compartilhar. Assim o YouTube entende que você gosta e vai jogar pra todos. Vamos fazer uma receita de bolo, gente, de goiabada com milho e flocão. Uma delícia. E vou compartilhando todo o meu dia, limpeza e faxina com muitas dicas pra você. Sem depressão, sem ansiedade, gente. Sem tristeza por aqui. Fique comigo até o final. Então, gente, esse dia a menina falou assim, ó. Você não troca lençol. Seus lençóis são todos de uma cor só ou é só um? Gente, eu fiz uma troca, ó. Lençóis só branco. Deve ter uns quatro, cinco, tá, gente? Então, não é o mesmo lençol. Achei tão engraçado a menina perguntando, né, gente? Por quê? Eu me acostumei, gente, com lençol branco. Quem mais gosta? Fala aí. Eu acho que lençol branco, gente, ó. E esse aqui, ele é o protetor do nosso colchão. Aí eu coloco, né, gente, o nosso confort, que vocês me perguntam sempre, ó. Comprei pelo Amazon, serve bem mais em conta. Mas você também encontra ele nos mercados, tá? Aí eu passo, gente, ele, ó. Antes de colocar também, eu já passo, porque eu não faço os lençóis, né? Eu já dou bastante diquinhas aqui, mas vocês sempre me perguntam, como temos inscritos novos, né, inscritas aí, eu fico muito feliz com o carinho de vocês, tá, gente? Então, eu já coloco bastante aqui, gente, porque aí ele é o confort, ó. Ele perfuma e desamassa fácil, tá? Então, pra quem perguntou, ó, gente, é da mesma marca, do amaciante, ó. Perfuma e desamassa, então está explicadinho, tá? Uma dona de casa perfeita, que faz tudo na hora certa, que não se atrasa, caprichosa. Quem será? Será que existe? A dona de casa somos nós no dia a dia. A verdadeira dona de casa é aquela que se dedica na sua família, com seu esposo, com seus filhos, tentando fazer o melhor. Às vezes, até o impossível. Mas, mesmo assim, não agrada todo mundo. Então, gente, hoje eu quero te deixar uma diquinha aí, de que nem Jesus agradou todo mundo. Então, nós não precisamos ser perfeitas ou perfeitos. Temos que ser pessoas felizes em um lar que irradia alegria e não perfeição. Já vou começar colocando o nosso cheirinho por aqui. Hoje vai combinar o nosso tapete, tá? Que eu já vou limpar pro lado de cá e também vou varrer aqui, gente, ó. Tá vendo? E só abarro esse tapete. Já mostro pra vocês como é que eu faço. Mas já combinando aí o nosso tapete, que a gente trouxe de gramado. Pra quem não viu, né? A gente viajou pra gramado, fizemos o tour. E a gente trouxe esse tapetão, que vocês me perguntaram aí no último vlog. Teve pessoas que perguntaram de onde que era, tá? Então, a gente tá combinando, tá, meus amores, ó. Tudo combinandinho hoje. Tudo mais escuro. Escureceu por aqui, tá, gente? Ó, vou ampliar aqui pra vocês verem. E lá vamos nós deixar essa cama bem cheirosa. A cama posta pro final de semana. Por quê, gente? Porque tá vindo uma frente fria. Vocês podem olhar aí. A gente mora aqui no sul, tá? E aqui está muito... Vai vir uma frente muito fria, gente, pro... Deixa eu arrumar aqui, gente, ó. Está vindo uma frente muito fria, gente, pro final de semana. Com chuva. Então, a cama pede aí um aconchego maior, né, gente? Uma manta mais acobertada. Aquela manta de microfibra, gente, com lã tipo lã de carneiro, tá? Então, ela é muito quente e nós aqui merecemos, né? A cama, então, combinou tudo. A gente ficou assim um ar mais de inverno, mais gostoso, aconchegante. E eu espero que vocês tenham gostado. E agora, meus amores, nós vamos pra cá, né? Pra esse lado aqui, gente, ó. Dar uma arrumada nessas bagunças real por aqui, tá? Pra depois, né, gente, nós vamos lá pro nosso closet, tá? E agora, meus amores, nós vamos lá pro nosso closet. E agora, meus amores, nós vamos lá pro nosso closet. Então, meus amores, eu vou aproveitar hoje, tá? Que é uma sexta-feira. Já organizei a casa toda. Vocês provavelmente vão ver no final de semana esse vlog. Talvez no domingo, vamos ver. E eu deixei, gente, hoje pra dar um fashion, não. Pra dar uma geral. É aqui nas coisas, nos móveis, tá? Eu fiz uma misturinha aqui, gente, ó. Eu só coloquei detergente de louça, água sanitária e um pouquinho de vinagre. Essa misturinha, gente, ela é potente pra limpar os móveis de MDF branco, tá? E ela ajuda a desinfectar também, a limpar os fungos que ficam escondidos. Principalmente na sapateira, nos armários, gente. E aí, eu vou estar limpando também aqui, ó. Com álcool, tá? Esse álcool aqui, ele é maravilhoso. Ele é cheiroso, tá? E ele ajuda muito a desinfectar também, a limpar os cantinhos. Eliminando os fungos do roupeiro, do closet, da sapateira, das gavetas. Gente, ele é esplêndido, tá? Ó. A marca dele é dessa aqui, ó. Mas você pode comprar qualquer limpador com álcool perfumado, que vai dar o mesmo resultado. Aí, gente, tô aqui, ó. Dobrando, arrumando algumas toalhas, tá, gente? Gente, ó. Eu faço... Agora eu estou fazendo assim, gente, enroladinho, ó. Eu acho que assim economiza espaço, ó, gente. Fica bem bonitinho, tá? E eu vou colocando por aqui, gente, ó. Eu vou passando por aqui, por cima. E quando você for pegar aqui, gente, ó, as toalhas, ela fica aquele cheirinho gostoso de amaciante, tá? Aqui, gente, ó, a nossa bolsa. Não sei se eu mostrei essa bolsa pra vocês, que eu ganhei. Eu me dei de aniversário, gente. Olha que coisa mais linda. Olha se não é a cara aí de Cleide em casa, gente. Olha, eu usei no meu aniversário, né? Eu que me dei de presente. Teve uma menina que perguntou, é... Se eu tinha ganhado de alguém, ó. Veio uma correntinha. Olha que linda. Agora, eu vou deixá-la aqui em cima, no lugar das bolsas. Deixa eu dar uma organizada, né, gente? Eu tô sempre dando uma organizada por aqui. Por isso aí eu pego aqui, ó, um pouquinho da nossa misturinha, né? Vou passando, ó. E vou limpando com um paninho, tá? Limpando bem, ó. Depois eu venho aqui com um paninho a seco, tá? Secando bem, ó. Agora, gente, eu venho com um paninho, com uma toalhinha, ó. Eu passo o álcool. Isso aqui fica muito cheirosinho, gente. Livre aí, ó. Tem que deixar bem sequinho, né? Secar bem com a toalhinha de papel. Os cantinhos, ó. Pra tirar todo o cheiro de mofo. Olha isso, gente. A gente pensa que não suja, ó. Ó, encardido aqui, ó. Então, ficou tudo organizadinho. Agora eu vou limpar aquelas partes também lá de baixo, tá, gente? Que junta muita sujeira nessas calinhas, assim, ó. Onde corre a porta, ó. Tá vendo a sujeira que tá? Lá no canto também. E agora também, gente, eu vou tirar todos esses calçados, essas bolsas, né? Fazer uma geral por aqui. As bolsas e os calçados também, gente. Eu passo um pouquinho desse álcool. Só que aí eu não... Eu não pego alto e respingo lá. Eu coloco no paninho assim, ó. Pouquinho, tá? Só pra tirar o pó e pra dar um cheirinho pra esterilizar, tá? As mulheres sábias têm o poder da oração. Jesus já deixa isso em suas escrituras. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucedará, nem praga alguma chegará em nossas casas. Porque tu és o Rei dos Reis. Eu falei pra vocês dos peixinhos, gente. Depois eu vou já virar aqui e vou limpar rapidão o aquário. Pra mostrar pra vocês. Os peixinhos morreram todos, ó. Vou mostrar desse lado. Só ficou o cascudinho, ó. Tá lá, gente. Lá atrás. Vocês conseguem ver, ó? O faxineiro lá, ó. Quer ver, ó? Vamos ver se ele vai se mexer. Não, depois eu mostro lá pro outro lado. E aqui, né, gente, eu vou dar uma limpada. Por quê? Morreu todos. Daí eu falei que a menina ali da veterinária, gente, da pecuária também, ela é veterinária. E ela tem a pecuária. Ela vende peixinhos. Ela falou que tem que limpar o aquário, comprar peixinhos novos. E pra não morrer, gente, você tem que comprar uma bombinha que ela suga a sujeira que fica no fundo, gente, do aquário, tá? Aí, então, semana que vem, meu marido vai lá e vai fazer essa limpeza aí nesse aquário e comprar mais peixinho. Tá aí, gente. Foi o único que sobrou foi o cascudinho aí, ó. As pessoas, tem gente que fala que ele é o faxineiro, tá? Ó, que lindo, gente, ó. Tinha, tinha, tinha. Ó a boca dele. Que engraçadinho. Mas eu fiquei muito triste. Foi morrendo um, dois. Tinha uns doze peixinhos. Foi um por trás do outro, sabe? Quando esfriou muito. Ela falou que pode ser que também com a temperatura baixa também ajudou, né? Então, eu fiquei muito triste. A gente ficou muito triste que os peixinhos morreram. Ficou só o dono, o dono da casa aqui, ó. Olha aí a bocona dele. Vocês estão vendo a boca dele, gente? Ele come todo o limo. Por isso que é faxineiro o nome. Ele limpa o aquário, ele limpa o barquinho. Ele limpa todas essas plantinhas, tá vendo? Como tá limpinho. Ele é muito caprichoso. Mas eu ainda dou uma baguinha pra ele, gente, ó. Essa baguinha aqui, ó. Que é pra ele. Até tá acabando. Tipo uma raçãozinha de cachorro. Eu tirei os calçados, coloquei um pouco por aqui. Coloquei um pouco aqui pra ficar mais fácil. Pra não dar aquele estresse. E a menina falou assim, eu comecei da conta de limpar tudo esses calçados. Então, gente, a gente vai limpando por etapas, né? Então, hoje eu resolvi compartilhar aí tudo com vocês. Aí aqui, ó, a nossa misturinha, tá? E eu vou colocar, gente, ó. Eu não vou lavar. Não fico lavando com muita água de sabão, jogando água, coisarada, não, gente, ó. Eu simplesmente já coloco, ó. E sai até um caldo preto, porque já tava tempo aqui pra limpar, né? Aí eu venho com um paninho, gente. Olha só a mágica dessa misturinha, ó. Não, é sério, gente, ó. Você vai passar, você nem precisa esfregar, ó. Lembrando que isso aqui, gente, é MDF branco, tá? Então, compartilhando hoje. Se você tem MDF branco na sua casa, não sabe como limpar, É só fazer essa misturinha com água, detergente de louça e vinagre. Vinagre e um pouquinho de água sanitária, gente. Só isso. Olha isso, ó. Depois você vai só tirando o excesso da poeira, né? Tava muito sujo, ó. Não fica uma marquinha de nada. Ó, gente, eu vou colocando assim os calçados, tá? Um atrás do outro, certinho, ó. Assim você vai caber o dobro dos pares, ó. E olha a organização que vai ficando por aqui, tá? E olha a organização que fica, gente. É uma boa dica, ó. Você fecha, ó. Passei um paninho em tudo. Agora, gente, eu vou aqui para as sandálias, tá? Tiro tudo também, né? Já deu para perceber, gente, que Cleide em casa quase não gosta de rosa, sabe? Acostumem-se, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos juntar sujeira aqui nessa calinha onde fica aqui o suporte da porta, ó, gente. Aí eu venho com uma escovinha, tá? Minha escovinha mágica aqui. Olha a sujeira, gente, que tá. Ela fez sujeira, ela vai ficando, né, nas gretinhas, ó. Olha isso. Olha aí, ó. Tá vendo que sujeirada, ó? Aí, né, é só vim com um paninho e ir limpando tudo, ó. Sempre, gente, quando você vai limpar guarda-roupa, armário, você tem que tá sempre secando bem, ó. Os cantinhos, ó. Sequinho, né? Por quê? Umidade, gente, com armário, essas coisas. Junta mais traça, junta fungos. Ó. A limpeza que deu. Não é um alívio, ó. Tô brilhando, né? E agora eu levo pra lá, ó. Levo essa sujeira lá no canto e tiro tudo por lá também. E agora eu levo pra lá também. E agora eu levo pra lá também. Então, gente, pensa num closet cheiroso, gente. Pensa num negócio cheiroso como tá esse nosso closet. Tá muito gostoso. A gente conseguiu aí arrumar tudo, deixar tudo limpinho, tá? Vou mostrar aqui o resultado, gente, dos calçados pra vocês, tá? Assim, gente, ó. Porque deu seis certinhos os sapatos mais fechados por aqui. As sandálias, tá vendo? Tudo por cores. Que aí quando eu quero também eu sei que tá tudo por aqui. Tudo limpinho. Aqui daí ficou algumas sandálias e as rasteirinhas, tá? Que eu deixo por aqui. E aqui embaixo também, gente, ficou mais rasteirinhas. Uns tênis. O resto dos tênis eu também coloco pelos armários ali, gente, da academia, tá? Deixo tudo guardadinho. Então, esse foi o resultado final aí, gente. Do nosso... Da nossa sapateira maravilhosa. Tudo arrumadinho, limpinho, cheiroso. Nosso closet inteiro. As bolsas também, gente, coloquei assim, ó. Que essas aqui são as que eu mais uso. E os peixinhos, né, gente? Olha como ficou limpinho esse aquário, né? Aí ficou só o nosso... O nosso faxineirinho ali, gente, ó. De boca aberta, ó. Ainda tá ali. Os outros morreram todos. Pena, né? Mas olha como tá limpinho, né, gente? Então ficou tudo brilhando aqui. Tudo ok por aqui, gente. Agora já limpei o quarto, tudo arrumadinho. Aquela paz de dona de casa. Closet. Faxinão hoje, gente. Cansei. Cansei de limpar esse closet hoje. Faxinão concluído com sucesso por aqui. Agora, gente, nós vamos lá pra nossa cozinha. Que hoje o nosso almoço vai ser bem jambrado. Toda sexta eu estipulo um tempo aqui na minha cozinha. Pra estar esterilizando tudo, limpando, organizando. Principalmente quando pego comprinhas, né? Quando venho com comprinhas da feirinha, do mercado. Pego as fruteiras e lavo, estou lavando bem aqui com água corrente, detergente, para estar esterilizando tudo. Isso aí, gente, nós temos que tirar um tempinho toda semana pra estar fazendo isso. Pia, fogão, bancada, tudo tem que estar limpinho e esterilizado. Os potes que estão na dispensa, você tira o alimento velho, lava pra pôr um alimento novo, né, gente? Isso tudo é o tempinho que nós temos que tirar para garantir a saúde aí. Principalmente na nossa cozinha, que é onde a gente cuida com os alimentos, né? Então, temos que ter um cuidado especial pra não ter bactérias, pra não juntar fungos. Isso aí vai fazer a diferença. E também, gente, deixar sempre a mão. Tudo na sua cozinha vai simplificar na hora, principalmente, que você vai fazer seu almoço. Por isso, faço almoço todos os dias aqui com mais agilidade. Então, gente, agora, antes de começar nosso almoço, vou mostrar aqui umas comprinhas, tá? Foi meu marido que foi no mercado, gente, não foi eu, né? Mas, enfim, eu vou mostrar aqui tudo que ele trouxe, que daí eu já vou arrumar, tá? Ó, temos cebola, cebola roxa, aqui temos maçã, gente, mamão, tá? Um mamão bem grandão, aqui temos café, um arroz grande, aqui temos yacute, que já pegamos por aqui, ó. E o iogurte, zero lactose, gente. Esse iogurte é bem gostosinho e bem suave. Aí aqui temos polentina, inhame, quem mais ama? Gente, inhame, eu sou apaixonada, gosto bastante, é super saudável. Aqui temos, ó, dois chuchu, tem um brócolis, aqui temos um macarrão, batata doce, tomate, que eu vou arrumar tudo ali. Batatinha, cebola roxa, tá? Essas comprinhas aqui que a gente tá, agora, eu vou guardar, já vou organizando, vou organizar tudo aqui, gente, e eu vou botar o almoço no fogo, tá? Ó, gente, vocês conhecem essa batata? Vocês gostam? Meus amores, se na cidade de vocês tiver essas... Deixa eu limpar isso aqui, ó. Isso que eu lavei todas essas travessinhas, né, essas cestinhas. Gente, essas batatas aqui, ó, elas são maravilhosas, tá? Elas são da roxa, né? Vou até deixar aqui, gente, separadinhas, tá? Porque essas batatas aqui, elas são tão enxutinhas, que é ver pra fazer purê. Meu Deus, gente do céu! Eu gosto de deixar, gente, aqui, ó, tudo bem organizadinho, tá? Essa parte, né, gente, eu sempre deixo já aqui, ó, certinho, organizado, que é a parte. Tudo organizadinho por aqui, gente, porque fica a mão, né, aonde que eu vou pegar as coisas pra fazer comida, aonde que eu já pego aqui pra fazer a comida. Ó, gente, eu vou deixar a cenoura aqui embaixo e eu vou colocar... Ó, gente, eu vou fazer assim, vou botar as cenouras em pezinhas, tá? Porque eu quero esses tomates, gente, eu não gosto de deixar os tomates em cima de outros legumes. Porque o tomate, às vezes, ele é amadura demais, ele solta líquido e ele vai estragar o outro... Vai acabar, gente, estragando o outro legume. Então, eu deixo assim, ó, que daí eu já estei certinho. Eu estou aqui de olho neles, tá? Aqui eu já dei, já limpei, já passei um paninho, gente. E essas coisas aqui, gente, ó, que eu... Aqui nessa cestinha, gente, eu vou colocar as batatas doces e aqui do ladinho eu vou colocar os nossos inhame, né? Pra ficar, gente, à vista, né? Ó, as batatas doces e os inhame, tá? Eu gosto de deixar tudo aqui nesse suporte aqui, gente, que é na minha... Tá até escurinho ali, gente, aqui, né, na minha bancada, que fica tudo aqui pertinho do almoço, da minha pia, do meu fogão. Eu já sei que isso aqui tá tudo por aqui, fazendo suporte, né, gente? Coisas que não estragam, é claro que não dá pra deixar muito tempo, tá? E agora, vamos fazer nosso almocinho aí. Ai, gente, eu ia esquecendo de mostrar pra vocês a nossa melancia. Meu marido comprou a melancia inteira, ó. E o que eu fiz, gente? Eu já cortei ela, já comi assim quase a metade. Eu amo melancia inteira. Olha isso, gente. Eu já catuquei ela todinha, ó. Aqui, ó, o miolo, ó. Ai, que delícia, gente. Essa melancia, ela está incrível. Olha só, gente. Vou cortar um pedacinho pra vocês verem como ela tá assim, ó, molinha, gente. Olha isso. Ó, quem mais ama? Nossa. Hum, hum. Ela tá muito macia. Aqui, gente, ó, dois potes, tá? Desse quarto aqui, ó. Queijo quarto. Mas esse aqui, meus amores, é o que tem mais gordurinho. Eu gosto do outro. Eu acredito que eu não encontro mais o outro. Gente, o meu marido não achou. Eu já fui pra procurar nos três mercados. Só acho desse. Aí tem que comer esse por enquanto, tá? Aqui tinha um pacotinho de... Uma caixinha de tomatinho de cereja, tá? Eu já vou higienizar também. Pra nós começar a fazer o nosso almoço, tá? I lose my breath whenever I see you. You stole my heart. O que é isso que você faz? A vida foi ótima Até você adicionou cores Como a luz e a luz Não importa os outros Você set my world on fire Você é meu coração Eu só quero te amar Eu só quero te, eu só quero te Eu só quero te, eu só quero estar com você Até que nós crescemos Me diga que você vai ficar Ou me levante Eu quero você por mim Cada dia Você set my world on fire Eu sou eu Você set my world on fire Eu não sei o que eu vou fazer sem você Você fez meu world on fire Você fez meu world on fire Eu não sei o que eu faz com você Você fez meu world on fire Então, gente, terminei aqui de organizar, de arrumar. Agora vamos ver o que nós vamos inventar pro almoço. Vou fazer um almoço bem rápido hoje, gente. Porque a tarde hoje eu vou hidratar o cabelo, vou dar umas diquinhas de hidratação aí que as meninas estão pedindo, tá? Pra continuar nosso dia no final da tarde, gente. Na noite eu vou fazer uma jantinha, de repente eu gravo alguma coisa. Tô pensando em fazer ou um churrasco ou um pastel, tá bom? Vamos ver o que nós vamos inventar. Take me away, I want you for myself every single day You set my world on fire You set my world on fire I just want you, I just need you I don't know what it is you do I just want you I just need you I don't know what it is you do Batatas que são essas roxinhas, além de elas serem mais um churras, gente, ela é melhor pra descascar. E eu vou fazer ela, gente, hoje de um jeito especial. Um almocinho rápido hoje de sexta-feira, tá? Esse descascador é muito bom. Oi! E eu vou temperar aqui a receita da minha mãe dona Anitta com linguiça, gente. Fica muito gostoso, tá? Ó, gente, que sempre vai salvar o seu dia um omelete. Aqui eu estou fazendo um omelete de linguiça, tá? Então, aquele omeletinho gostoso com arroz e feijão, uma saladinha, isso salva o seu dia, tá? Bom, tudo bem. Bom, gente, linguiça com linguiçinha frita com cebola. Isso, vai dar um gosto maravilhoso com as suas barras. Maravilhoso é bom. É, ó, um biliscão aí, ó. Ô, biliscão. Tá saltando, é? Tá, pô. Não, não, não. Só mesmo. Aí, gente, eu vou pôr uma colher de manteiga aqui. Tanto que pode estar no chiquita. Espera aí pelo sabor, vai ficar tipo um purêzinho, mas só com a manteiga mesmo, tá? Ó, gente, tem duas meninas aqui, ó, que já fizeram bagunça só pelo cheirinho da comida, né, Mel? A Mel Oncinha aqui, que é essa babuja aí, Mel? Ó, a Sofia aqui e nós estamos aqui terminando nosso almoço. Deixando aí, você vai deixar o bagulho e deixar isso aqui no foguinho baixo, né? Que delícia, olha. Essa batata, então, é do tempo da minha mãe, Dona Anissa, e não tem como ficar ruim. E a diquinha boa, que essa batata roxa, ela é maravilhosa. Diquinhas de culinária com Cleide em casa. Hum! Hum! Então, gente, aquele almocinho hoje enjambrado, tá? Coloquei uns tomatinhos, né, muito chuchu. A batata, se eu não corresse, gente, não ia sobrar. Então, faça essa batata, gente, que é uma delícia. Eu já tinha comido um pouquinho, mas, gente, eles comeram tudo. A Júlia almoçou também, tá? Então, eu fiz aqui, ó, um ovinho com linguiça, porque eu já não quis fazer omelete pra mim. Fiz só pra eles. O omelete carne seca, meu marido comeu tudo. Fica muito bom. É aquela carne seca que meu marido fez, tá, gente? Então, fica comigo até o final, tá? Então, gente, eu vou fazer rapidão aqui, ó. É a nossa receita do nosso bolo de milho com goiabada com segredos por aqui, gente. Tem segredinho, tá? Então, a base dele, gente, é a mesma base do nosso bolo de flocão, bolo de milho, que é o que eu mais amo, né? Então, eu vou pôr três ovos, tá, gente? Que é bem rápido essa receita. Você não vai levar nem cinco minutos pra fazer pro seu final de semana aí. É bem rápido. Aqui, aproximadamente, gente, cinquenta ml de óleo, se você desejar colocar mais. Aí, um segredinho aqui, gente, que não é pra contar pra ninguém. Uma colher de manteiga. Vai dar um sabor, pode colocar uma colher de sopa cheia de manteiga. Vou colocar, gente, não vou pôr tudo. Não, vou colocar tudo isso aqui, ó. Daqui tem cinquenta gramas de queijo ralado. Num coco eu vou deixar pro final, tá, gente? E aqui, meus amores, eu tenho trezentas gramas de flocão, né? E aqui também eu vou colocar, gente, ó, leitininho. É o nosso segredo, tá? Vou colocar, gente. Em vez de colocar leite de coco, eu coloco leitininho, porque eu prefiro leitininho. Aí eu vou colocar um sachê. Um sachê de milho, tá? Mas eu não vou pôr tudo nessa mistura, gente, porque eu gosto de deixar a metade pra ele ficar mais, é, mais granulado, né? E antes, gente, eu já ia dizendo do açúcar, ó. Aproximadamente, gente, eu não vou botar duzentos e cinquenta gramas de açúcar. Por quê? Porque já vai açúcar ali. Então eu vou colocar aproximadamente, gente, duzentas gramas de açúcar. Aí você experimenta. Se você querer ele mais doce, põe um pouco mais, tá? Ó, gente, duzentos e cinquenta ml de leite. Vem com o resto aqui, tá? É... Eu coloquei o coco. Pode deixar pra colocar o... Ah, não. O coco, gente, eu vou colocar depois, tá? Então eu vou deixar aqui o resto do milho. E eu vou bater o milho, gente, junto com o fermento de bolo, tá? Porque eu vou bater bem pouquinho, né? A goiabada tem segredinho também. Aqui eu vou pôr agora, gente, ó, o coco, tá? Vocês viram que eu não vou bater o coco. O que que eu faço? Eu só mexo com a espátula, tá? E agora nós vamos colocar isso na forma, gente. É aquele bolo bem estilo pamonha. Bem molhadinho, com goiabada. Meu Deus, gente, isso fica assim, ó, de fechar o comércio, tá? Se fosse você, eu fazia aí pro seu final de semana, né? Então, meus amores, rapidão essa receita, né? E eu vou ter vocês aqui, ó, pra vocês dar uma olhadinha rápido. Porque tem segredinho aqui. É segredinho pra nós fazer o nosso bolo aqui, gente, de milho. Bolo milho com flocão, com goiabada. Uma delícia pro café da tarde, se fosse você, eu fazia pro seu final de semana. Então eu vou mostrar qual é o segredinho que eu vou usar aqui, gente, ó. Deixa eu colocar vocês aqui, ó, bem pertinho, tá? Olha, gente, como a massa tá, né? Maravilhosa. Eu vou pôr, né, gente, aqui, ó, na... Lembrando que a forma aqui, gente, ó, eu coloquei flocão, tá? Eu farinhei ela aí com flocão. Ó, gente, vocês podem ver. Eu vou virar pra mostrar essa massa de pertinho pra vocês, tá? Uma receitinha, a massa base é o mesmo bolo de flocão, né, gente? Mas tem muitos segredinhos por aqui, ó. Você vai colocar aqui, né, gente, normalmente, ó. Deixa eu raspar ela aqui. E, ó, gente, então praticidade não falta por aqui. Aí, aqui, o segredinho é você pegar as goiabadas. Eu já cortei em cubo, tá, gente? E você vai passar, ó, tá vendo? Como eu vou farinhar ela, gente, vou fazer umas aqui pra mostrar rapidão pra vocês, ó. Você vai farinhar, por quê, gente? Esse truquezinho não vai deixar a goiabada ficar lá agarrada no fundo, tá? Daí você vai colocar, mas é bom você dar uma apertadinha, tá? É bom você dar uma apertadinha, por quê? Se ela ficar muito aqui em cima, ela vai acabar queimando, tá? Ó, gente, forninho aqui, ó, pré-aquecido, né? Vamos colocar a 180 graus. Tá aqui o meu forno, né, gente? Eu deixo mais ou menos de 25, 25 no máximo, porque esse forno, ele é bem potente a 180 graus, tá? Então, gente, vou botar vocês bem aqui pertinho pra me mostrar o resultado, gente, desse cabelo. Não, para tudo, gente. Foca nesse cabelo, ó. Então, meus amores, né, é toda a linha da vela, gente. Olha isso, olha isso. Ó, ó. Olha como ela sela, gente. Ela sela o cabelo, essa máscara. Então, vale a pena você pagar um pouquinho mais, né? Olha o brilho, gente, que tá. Ih, nossa, o bolo, gente, tá quase saindo... Já saiu, já desliguei, tá? Já liguei a água pra fazer o café. Então, olha isso atrás. Ó, gente, bem de pertinho. Olha só. Olha o caimento, ó. Vocês sempre me perguntam, né, gente? Então, eu vou botar vocês mais aqui atrás pra mostrar o look também, que as meninas me peguem, né? O look pro final de semana, se você vai sair, a gente vai sair, vai fazer umas correriazinhas, gente. Botei uma calça preta. Alfaiataria, tá, gente? Com a minha bota aqui, ó. Bota de onça. Que está muito em alta, gente. Faz tempo que eu tenho ela. E ela está muito em alta. Então, nós temos que investir em coisas que não saem da moda do mano pro outro, tá, gente? Ó. Estou com a minha bolsinha hoje aqui. Ó, essa bolsinha aqui. Combinando com o look, tá? Uma camisa, uma blusa de tricô. E uma calça preta de alfaiataria. Então, nós vamos tomar nosso café. A Júlia tá lá arrumando a mesa. A Júlia e a Jennifer. E nós vamos comer o nosso bolo, gente, de flocão com goiabada. Então, bora lá. Vou deixar a bolsa aqui. E vamos lá pra nossa mesa agora, que vai ficar uma mesa linda. Música Dormi? Música Vamos lá. Hummm, olha! Gente, olha aqui! Que delícia! Tá vendo como a goiabada desce aqui, mas ela não chega até o final? Com esse truquezinho, gente, de empanar as goiabadas, ó. Fica perfeito! E agora, gente, eu vou cortar com a faca. Porque tem que ser com a faca. Vamos ver aqui. A Júlia está aqui filmando, tá, gente? Pra nós tomar aquele café gostoso. Meu Deus, que delícia! Júlia, a goiabada dá um gosto maravilhoso! Deixa eu te plantar aqui. Vamos ver como é que ele dá esse bolo. Opa! Que lindo! Olha, gente, ó. Viu que a goiabada, ó, tá vendo? Ela não cai e também ela não sai por cima, gente. Então, truquezinho legal. Vamos pegar mais aqui, que esse bolo vai estar de fechar o comércio hoje, né, Jú? Uhum. Olha isso, viu? Ah, meu Deus! Opa! Deixa eu pegar assim com a mão, gente. Olha ali! Olha isso! Acordou todo mundo, gente, com o cheirinho do bolo de flocão com goiabada. Nossa! Hum! Gente, eu vou provar já, tá? Vamos ver aqui. Porque tá muito bom. Já belisquei, né? Ó. Eu acordei. Olha isso, gente. Que delícia. Hum! Eu quero a goiabada. Feito! Olha ali, amor. A goiabada. Hum! Hum! Vamos tomar café, Jú? Vamos! Bora! Quem quer que tu quer? A goiabada. Tu não vai querer o bolo. Sabe o que eu fiz? Olha aí, gente, ó. Ele acordou com o cheiro. O cheiro do bolo. Flocão com goiabada. Olha que cara de sono. Olha aí quem tá aqui, gente. Vamos lá, Jú. A Jú tá de roupão, cheiro, ó. A Júlia roubou o teu roupão. Quem tá mais aqui na sala? Debaixo das cobertas. Ela nem acende a luz, gente, ó. Tu vai arrumar todo o sofá aí, hein? Vamos. Vamos comer bolo de goiabada? De goiabada. Bom? Hum! Esse aqui. A Jú pensa, gente, que ela não vai sentar aqui. Júlia, eu botei o goiabada pra ti aqui, ó. Pra minha mãe. Hum! Tô muito feia. Não, não. Ó, Júlia. A Júlia tá de roupão. E agora, né, meus amores? Vem cá, Jú. Só dá um chãozinho aqui. Eles querem te ver. A Júlia tá com nós desde pequenininha. Lembra, Jú? Ó, gente. Ela tá de roupão. Porque tá muito frio, né, Jú? Tá. Final de semana aqui, gente. Vai ser mais frio ainda. Chuva e frio, né, morena? Olha. O José falou, gente, que ele vai comer o bolo inteiro. Jennifer, vem? Já estou. Ninguém quer vir, gente. Tá tudo tremendo de fio. Tá todo mundo desmaiado do frio por aqui. Gente, a nossa mesinha aí, ó. Tudo arrumadinho. A Júlia me ajudou a arrumar, tá? E nós vamos comer, ó. Teu bolo já tá aqui, hein. Meu. É, Júlia. Eu botei ele pra ti, ó. Olha. Quer ver? Botar um queijinho. Legal. Botar um queijinho por cima também fica bom. É queijinho por aqui. Ai, que café mais quente. Gente, ela já sai. Ela já sai recheada. Porque a goiabada, ela fica moninha. Então é bom comer ela meia quentinha. Ainda tá moninho ainda. Mas pra desenformar, gente, tem que esfriar, tá? Porque olha ali, ó. Até abrir o buraquinho aqui, ó. Porque ela estava meia quente. Mas não dá nada. Então é bom deixar esfriar bem. Mas tá muito bom. Então aqui tudo acaba em comida. Essas louças novas, gente, é tudo do vídeo de comprinhas que vai ter ainda, tá? É. Me aguardem aí, gente. E façam essa receitinha que vocês vão amar pras visitas, pra aquecer o seu final de semana. Então, gente, eu ia terminar o nosso vlog aqui, mas eu lembrei que eu quero fazer o nosso pastel pra janta, tá? Então não saiam daí. Eu vou dar uma ajeitada por aqui. E já já eu volto pra fazer o nosso pastel pra compartilhar com vocês a rotina da noite, uma jantinha fácil pra terminar o nosso vlog, tá bom? Rotininha da noite aí hoje. Uma rotininha da noite, de dia, de noite aí, né, gente? Vamos compartilhar com vocês aqui o nosso pastel, gente. Ai, que delícia que tá esse cheirinho. Agora que meu marido trocou o gás, ó, o barulhinho. E aí, gente, eu já cheguei, botei um casaquinho aqui, gente, eu toquei a roupa porque tá frio. Eu vou até fechar aqui, ó. Tá um vento. E aí, né, meus amores, como a gente é comilona, vamos fazer o nosso pastelzinho, né? Eu vou pôr aqui, gente, é um milhinho que está aqui congelado, ó, gente. Milho congelado. E olha isso aqui. Olha isso aqui, gente, que meu marido compra com uma senhorinha. Ela tem plantação de cebola. Olha o tamanho, gente, disso. Ai, como eu gosto. Quem mais ama o cheirinho de cebolinha, salsinha, né? Olha o tamanho, gente. É orgânica, né? Aqui já tem massa um pouquinho. Aqui, gente, aqui eu vou fazer, meus amores, a nossa massa do pastel, tá? Ó. Já vou cortar aqui. Essa marca aqui, gente, se tiver aí, eu acredito que não tem na cidade de vocês, porque ela é aqui de Joinville, gente. Deixa eu trocar esse gás aqui, pra ela ficar menos barulhenta. Deixa eu colocar pra cá. E aí, gente, essa marca, ó, Ajo, Ajo, se alguém, é Ajo, é Ajo, 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 a gente fala Ajo, Ajo. Ela é muito boa, gente, ela fica bem torradinha, né? Comer nosso pastelzinho hoje, pra terminar o nosso blog aí, né? Gente, vocês sempre gostam aí que a gente compartilha também um pouquinho da nossa jantinha. Vamos conversando um pouquinho, gente. As visualizações estão... caiu demais, né, gente, nos vlogs. Vocês viram? E é todo mundo, né? Mas é assim, aqui no YouTube, assim, agora tá a vez dos shorts. Então, bora fazer uns shorts aí, apesar de que nós, a gente não quer, assim, crescer com shorts. A gente quer ficar nos vlogs, né, gente? Enfim. Aí, muitas pessoas perguntando pra mim como é que tá o negócio da minha monetização, gente. Ainda não... o nosso canal ainda tá em análise, tá? Mas eu acredito que eu consegui arrumar já praticamente... Eu acho que eu arrumei tudo, mas é claro que ainda vou revisar de novo. E... é só agora esperar a resposta, né, gente? Gente, como eu falei pra vocês, eu não vou... eu não vou desanimar, não vou desistir, gente, porque o sonho de ser uma grande youtuber tá aqui. Então, a gente não vai desistir. Nunca desistam do seu sonho, gente. Se você for numa padaria que não tiver, compra... vai em outra. Vai em outra padaria. Aqui eu coloquei, gente, páprica picante com colorau, mas acabou, ó. Eu tinha um pouco lá no pacote, só que eu não achei. Não sei onde é que tá. E agora, né, meus amores, ó, vou só deixar dar mais uma refogadinha aqui pra derreter o milho. A nossa carne vai estar prontinha. A nossa carne vai estar prontinha e é só fazer pastel. Só que eu não vou fritar tudo, eu acho, gente. Eu vou deixar nos potinhos e amanhã eu faço o resto, porque senão, gente, amanhã ele fica frio, né? Agora eu tô fazendo assim. Então, gente, pra fazer uma carne bem saborosa, gente, bem maravilhosa pro pastel, ó, aqui eu coloquei um tomate, cebola, tá, gente? Cebola picada e muito cheirinho verde e muito galinha de salsa. Vocês estão vendo, gente, que eu coloco bem pedaçudo, tá? E é realmente isso que dá um sabor, gente, pro pastel. Façam assim que vocês vão ver a diferença que vai dar, gente. Vou pegar aqui, ó, um pouco. Vou fazer uns pastéis de palmito. Quem mais gosta? Eu! Calma, ama, né? Ó quem tá me ajudando aí, gente, ó. Vamos que vamos, gente. O Batman! Ô, Batman! Dá oi aí, Batman. Tudo bem, pessoal? O Batman vai me ajudar, tá, gente? Aí eu vou pegar aqui. Hum! Meu palmito bom. Como o seu José não gosta, então eu não vou fazer tudo de palmito. Eu amo, gente. Quem mais ama aí? Hum! Nossa, que palmito temperadinho. Esse palmito tá bem temperado. Aí eu não coloquei, é só misturar aqui, ó. Era pra mim ter colocado lá, mas daí eu não quero colocar em tudo, né? Só um pouco, ó. Então, como fazer um pastel bem gostoso, vocês estão vendo que a carne tá bem sequinha? Eu faço a carne bem seca, né, gente? Pra não cair pelos lados, pelas beiradas. E daí eu coloco aqui um pedacinho de queijo. Bom. Ó, gente, pra colar, né? Pra fazer o pastel bem coladinho. Ó o barulhinho do azeite esquentando, gente. Aí você... Eu pego aqui, ó, uma aguinha. E vou molhando as bordas aqui, gente, ó. Ó, gente, nós temos essa argolinha aqui, ó. Essa rodinha. Se você não tiver, você vai fazer... Você vai apertar. É com um garfo, tá? Mas... Essa argolinha aqui é bem legal, gente. Essa rodinha, né? Ela vai fechando bem, ó. Gente, quem mais? Vai fritando o pastel e vai comendo. Tem coisa melhor, gente? Nossa. Hum! Olha isso, gente. Que delícia, ó. Hum! E já vou agradecendo pelo carinho aí, gente, ter ficado até o final do vídeo conosco, tá? E eu vou pôr aqui, gente, ó. Um pouquinho de maionese relmas. Ah! Essa daqui é mostarda, gente. Mostarda amarela. Ai, gente. Esse ketchup ainda nem tá aberto. É do vídeo de comprinhas ainda, ó. Da outra vez. Vou abrir aqui. A Sofia tá aqui, gente, só em zóio, querendo comer pastel. Eu gosto de deixar bem no foguinho, bem baixo. Que aí, gente, ele fica mais sequinho, né, ó. Um pouquinho de ketchup aqui. Ai, que gostoso. Então, gente, eu vou terminar nosso vlog hoje. Já agora são quase sete horas. Hum! Um abençoado, gente. Final de semana, tá? Tá aqui, ó, fritando os pastéis. Eu vou virar e vou mostrar aqui pra vocês. Hum! A Sofia, gente, tá aqui embaixo. Catando as carninhas que caem. Eu vi ela correndo pra cá. Isso que eu limpei aqui da casa hoje, né? Então, Deus abençoe, gente. Beijinho. Um abençoado final de semana. Muito obrigada a todos que assistiram o vlog até o final, gente. Faço esse pastelzinho de carne, ó. Tá muito bom, gente. Muito saboroso. Nossa! Hum! Tchau! Miel! Sofia! Onde foi, dois olhos, minha? Hein? Miel! Onde foi, Sofia? Aqui, ó. Onde foi, 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 o A CIDADE NO BRASIL